A MÃO DO SENHOR A ENCOLHIDA PARA QUE NÃO POSSA SALVAR NEM SEU OUVIDO AGRAVADO PRA NÃO PODER OUVIR SOU O SENHOR DEUS DE TODA CARME SERI QUALQUER COISA DIFÍCIL PRA MIM SOU O SENHOR DEUS DE TODA CARME SERI QUALQUER COISA DIFÍCIL PRA MIM BUSCAI AO SENHOR ENQUANTO SE PODE ACHAR E EMBOCAI-O ENQUANTO ESTÁ PERTO A MÃO DO SENHOR NÃO ESTÁ ENCOLHIDA PARA QUE NÃO POSSA SALVAR NEM SEU OUVIDO AGRAVADO PRA NÃO PODER OUVIR NÃO PODER OUVIR SERI QUALQUER COISA DIFÍCIL PRA MIM SOU O SENHOR DEUS DE TODA CARME SERI QUALQUER COISA DIFÍCIL PRA MIM SOU O SENHOR DEUS DE TODA CARME SERI QUALQUER COISA DIFÍCIL PRA MIM SERI QUALQUER COISA DIFÍCIL